Termina hoje o prazo de pagamento da guia do E-Social de fevereiro. Para fazer o recolhimento dos encargos, o patrão deve se cadastrar como empregador no E-Social e em seguida registrar também os dados do empregado. O pagamento da guia pode ser feito em qualquer agência bancária ou pela internet. Documentos gerados com atraso vão ser calculados com multa de 0,33% ao dia.